Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês perfumes com cheirinho de princesa. Uma inscrita me fez um pedido nos comentários Lídia, traz pra gente perfumes com cheirinho de princesa. E eu falei, caramba, né? Fiquei olhando meus perfumes e falei qual perfume, quais, né? Eu imagino uma princesa usando. O primeiro deles, eu não só imagino como eu tenho certeza, e na verdade eu acho que é uma princesa, é uma duquesa, não é? Me corrijam aí se eu estiver errada. Que é o Kate Parfum da In The Box. Esse aqui é o contratipo do Jo Malone, Peer Glaze & Fresia. Eu acho que é isso. Eu confundo, porque os nomes do Jo Malone são muito grandes. E esse perfume... E aí o que o Felipe fez da In The Box? Ele transformou aquela colônia, porque Jo Malone é colônia, transformou para um eau de parfum, que ficou maravilhoso. Inclusive, é o meu favorito da In The Box, tá? Gente, é um cheiro delicioso. São flores deliciosas. Deliciosas, sabe? Ele tem alguma coisinha doce, mas é de flor também lá no fundo. E ele é delicado. E esse aqui fixa demais na minha pele. Esse aqui da In The Box. O Kate Parfum, tá? Kate, né? Honrando o nome da Kate Middleton, que é a duquesa que usa esse perfume. Acho que ela é duquesa, né, gente? Eu tenho quase certeza. Então, esse perfume eu vejo muito usando. Gente, ele é muito gostoso, muito sofisticado, muito incrível. De verdade. Outro perfume, que é esse aqui, eu vou dar duas opções para vocês. Por quê? Porque eu acho muito o perfume de princesa, que é esse aqui, o Ecos Moça. Tá bom? Eu acho esse perfume, essa colônia que seja, muito cheirinho de princesa. Gente, é muito delicado. É muito... É um floral delicado. E ao mesmo tempo ele transmite, sabe? Uma coisa, uma paz, uma... Sei lá, uma jovialidade. É uma coisa muito estranha. Não tô dizendo que, ah, só meninas jovens podem usar esse perfume. Não tem nada a ver, gente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Não vai colocando palavra na minha boca. Ele é maravilhoso. Mas, infelizmente, ele não vem sempre na revista, nem no site da Natura. Então, nós temos aqui, ó... Um similar... Faltou o... Um similar... Ai, gente, tá impossível hoje. Um similar a ele, que é um inspirado no frescor de moça, da TB Cosméticos, tá bom? Esse frasco aqui tem 120ml. E... Tem no site deles. Eu vou deixar aqui embaixo o site. Ai, peraí. Ai, sempre eu bato o cotovelo. Gente, é muito parecido. O que que eu acho? Eu acho que esse se parece mais com o cheiro de moça bonita. Que foi o anterior do frescor de moça. Antes de eu lançar o frescor de moça, tinha o cheiro de moça bonita. E eu achava que o cheiro de moça bonita tinha um cheirinho mais forte. Mas, assim, a fixação e projeção são baixas, assim como esse. Tá? Mas eu gosto. Pra esse calorão, eu gosto. Eu deixo na bolsa, vou espirrando, eu tô sem... Não vou passando. Então, eu tô sempre cheirosa, sempre fresquinha. E com aí os perfumes. Agora, eu não preciso... Esse aqui eu tava... Usava de vez em nunca pra economizar. Porque eu nunca sabia quando vinha de novo. E aí, esse aqui da TB Cosméticos veio pra salvar, né? Então, eu adorei. Aí, gente, tem esse aqui também. Que é o Sweet Woman, da La Rive. Que eu já falei pra vocês. Olha, eu recebi esse perfume da Guia Uniche tem pouquíssimo tempo. E eu tenho usado demais. Ele é contratipo de algum dos Ugo Boss, tá? Mas, assim, eu não conheço os perfumes da Ugo Boss. Os femininos. E, gente, que perfume delicioso. É um floral leve, calminho. E, ao mesmo tempo, assim, tem algum toque docinho de flor, tá? Não tem toque doce nenhum de açúcar mesmo. É toque docinho de flor. Que delícia. Que delícia. Que preciosidade. É um perfume que fixa na minha pele até que bem, assim, pra ser La Rive. Que é um perfume baratinho, tá? Ele fica lá no site, nos baratinhos. E nós temos cupom de desconto, que é Lidia, tá bom? Não fixa, ó, fixa o dia inteiro. Mas, também, eu acho que as notas dele não permitem que fique-se tanto, assim. Mas, esse aqui fixa mais do que o frescor de moça em mim, tá? Esse aqui fixa... Eu não gosto de falar em horas, porque eu nunca conto no relógio direito, sabe? Mas, por exemplo, se eu passo de manhã, de manhã cedinho, tipo umas sete horas da manhã, eu chego em casa meio-dia, mais ou menos, eu ainda tô sentindo o cheiro do perfume rente à pele. Entendeu? Só que eu gosto de sentir o cheiro mesmo, então, por isso, eu gosto de reaplicar. E esse aqui é um perfume baratinho, que permite que a gente faça isso. Ele é classificado como o de parfum. E, gente, que delícia. Foi, olha, sinceramente, eu conheci alguns perfumes da La Rive que eu não gostei. Ai, gente, que tampa difícil de abrir. Eu conheci alguns perfumes da La Rive... Acho que eu quebrei. Que eu não tinha gostado, e aí eu desencantei com a marca. E aí eu falei, ai, não quero experimentar mais, não sei o quê. E aí eu tenho experimentado alguns da La Rive que eu tenho, assim, ficado apaixonada. E esse aqui é um dos que eu mais tô apaixonada mesmo, que é o La Rive Sweet Woman, tá? Vou deixar bem aqui pra vocês verem, ó. Ó, Sweet Woman. E ele tá lá no site da Guioniche e tem cupons de desconto, que é o Lidia. Eu vou fazer, vocês pediram pra eu fazer vídeos só de baratinhos da Guioniche. E eu vou fazer pra vocês, tá? Outro perfume que eu sinto muito cheio de princesa é esse aqui da Jequiti. O Eu, Raquel Apolônio. Gente, eu sinto muito cheio de princesa nesse perfume. Esse aqui é uma edição limitada, então eu comprei um monte e já deixei guardado. Que delícia de perfume. De verdade, é um perfume delicioso. E eu uso bastante, vocês podem ver. Também não é um perfume que fixa muito, que tem um bom desempenho. Mas eu não ligo, eu levo na bolsa e passo. Gosto bastante dele. E esse aqui é de 50ml. Deixa eu ver outro perfume. Esse. Esse da TIE Perfumes, gente. O cheiro dele é muito de princesa. Ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. O Flor de Cerejeira tá custando mais de 300 reais. E esse aqui de 120ml, ele tá num preço... Eu acho que ele tá a menos de 100 reais, tá? Tem que dar uma olhada. Vou deixar os contatos da TIE aqui embaixo pra vocês verem. Mas, assim... Ele é muito parecido com o Flor de Cerejeira. Eu sinto até um cheirinho de melão nele. Ele é um dos perfumes que entrou aí no meu vídeo... Eu nem sei se eu tô dando spoiler ou não, se eu gravei antes ou depois. Se eu pus antes ou depois. Mas ele é um dos que entrou no meu vídeo de perfumes mais elogiados. Nacionais, tá? Coloquei como nacional porque é esse aqui, esse aqui. É um inspirado. E é nacional. E, assim, é delicioso. E esse verão eu tô preparada pra usar bastante dele. Porque... Ai, que delícia. Eu recebi ele quase no final do verão passado. E aí chegou o inverno. Eu dei prioridade pra outro dos mais docinhos dela. Da linha de comer. E agora eu vou sentar o dedo de um borrifador desse aqui. Porque o preço é muito bom pela quantidade, né? Então, dá pra sentar o dedo. Também não é um perfume que fixa muito. Tá? Já um perfume que fixa muito na minha pele. E tem cheirinho de princesa. É esse aqui que eu recebi da Nuance. Que é o Fairy. Fairy. Tá vendo? Esse perfume aqui, ele é inspirado... Ixi, esqueci o nome. Mas e algum daquela casa... Parfum de Marli. Sabe? Que é um perfume caríssimo. Custa mais de mil reais. E a Nuance trouxe nesse frasco maravilhoso pra gente. Um perfume, né? Eu sinto, gente. Um cheiro de princesa muito grande. E também... E esse aqui é o mais frutal de todos. Eu sinto um cheiro de goiaba nele. Delicioso. Nossa, delicioso. E ele fixa demais na minha pele. Ontem eu passei ele. Ontem eu usei. Ontem eu usei. E ele fixou em torno de oito... De oito a dez horas na minha pele. Tá? E isso assim... Gente... É... Mas projetou bem no início. Com umas duas horas projetando aí. Aí nesse meio tempo todo. Quem passava perto de mim. Se eu passava perto, eu deixava o rastro. Eu deixava a pessoa sentindo. E depois foi ficando mais rente a pele. Mas é um perfume delicioso. Com um cheiro de princesa incrível. Um toque super delicado. Mas pra mim... O cheiro de goiaba grita aqui. E eu amo. Pra mim... O cheiro de goiaba grita. E eu amo mesmo. Uma delícia. Só gratidão à Nuance. Por ter conseguido trazer... Uma fragrância tão cara. Tão cara. Tão cara. Com preço bem bacana pras nossas mãos, né? Eles me mandaram pra eu experimentar, né? O perfume verdadeiro, né? O que foi inspirado nesse. O da Parfum de Marli. E eu realmente achei muito parecido. Inclusive tem vídeo aí no canal já, tá? E gostei bastante. Viu? O site da Nuance fica aqui embaixo. Caso vocês queiram. Eu acho engraçado. Muita gente fala... Muita gente xinga os contratipos, né? Só que gente, assim... Sendo muito sincera pra vocês... Nem todo mundo... Aliás, nem todo mundo. Pouquíssimas pessoas... Pouquíssimos brasileiros... Conseguem pagar tão caro num perfume. Mil e quinhentos reais num perfume. Tem gente que não ganha isso. Tem muita gente que não ganha isso por mês. Então, assim... É muito fora da nossa realidade. Sabe? Então, por isso que sim, eu agradeço a Nuance por trazer... Por fazer com que a gente possa sentir... Possa usar algum inspirado. Possa usar algum que seja parecido. Não é porque você não tem mil e quinhentos pra pagar num perfume... Que você não pode sentir com o cheiro daquele perfume... E etc. Entendeu? Eu levanto a bandeira dos contratipos desde muitos anos. De verdade. Desde antes de ter canal, eu já tinha contratipo. Na época eu não conhecia esses. Então, eu usava Paris Elysees. Esses assim. E aí, depois que eu fui conhecendo contratipos de maior... Similaridade. Não só similaridade. Mas desempenho. Em várias questões. Melhor qualidade. Eu fui trocando. Mas, assim... Eu não consigo entender. Pra mim, uma pessoa que xinga casos de contratipo... Seja ela qual for. Gente, eu não tô falando da Nuance em si. Seja ela qual for. Sabe? Ai, nossa... A gente... Todo mundo sabe que o perfumista demorou anos e anos... Pra desenvolver aquela fragrância. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a embalagem, o toque, o detalhe... Tudo tem seu preço. E, assim... Mil e quinhentos reais. Beleza. Quem quer comprar, vai lá e compra. Quem pode, etc. A gente não tem que colocar preço no trabalho dos outros, né? Quem quer comprar, vai lá e compra. Mas, sim, gente. A maioria das pessoas não podem. Então, assim... Privar essas pessoas de sentir um cheiro similar. De ter um perfume gostoso. Tanto quanto. Bem similar. Com boas matérias-primas, etc. Privar a população disso. Eu acho bem feio. Sabe? Não sei. Eu acho um pouco de egoísmo. Até tipo... Ai, eu posso pagar? Então, não me importo com quem não pode. Que fique usando o cheiro que você consiga pagar. Sei lá. Eu não sou a favor disso. Até porque, antes de começar a trabalhar, eu comprava muito mais contratipo do que os perfumes originais mesmo. Enfim. Por aí vai. Cada um faz o que quer. Mas eu não acho legal... É... Deixar as casas de contratipo tão pra baixo, assim. Porque elas dão oportunidade pra muitas pessoas que não podem pagar. De ter aquele cheirinho, pelo menos, parecido. Entendeu? Então, amei. Ai. Militei. Mas falei. Ai, tava agarrada aqui, ó. Porque eu vejo um monte de gente falando... Metendo o pau, né? Não só. Tipo, eu tô falando de Paris Elysees e não sei o que também. Ai, porque devia ser proibido. Que não sei o que. Não sei o que. Então, você, bonitão. Que pode aí pagar. Você, bonitona. Que pode aí pagar. Você tá querendo dizer que quem não pode pagar não pode ter aquele cheiro. Pronto. Todo mundo sabe. Ninguém deixa. Ninguém... Todo mundo sabe que aquela grife pagou muito pra aquele perfume tá lá. Que aquela... E, inclusive, todo mundo sabe que se quiser um perfume idêntico da grife, você tem que comprar o da grife. Porque não existe contratipo idêntico. Ao meu nariz pode até existir. Por quê? Porque eu sou leiga. Eu sou uma consumidora. De um perfumista? Talvez não. Mas... Bom, polêmicas à parte. Outro perfume que eu acho muito cheirinho de princesa é esse aqui. O Florata Cerejeira em Flor. Inclusive, ele parece muito com aquele Viva La Juice que eu também tenho. Mas eu preferi trazer esse aqui. Porque esse aqui é mais barato. E tem um desempenho melhor que o Viva La Juice na minha pele. Acredita se quiser, boticário. E eu gosto bastante dele. Principalmente agora, no verão. Eu acho uma delícia. Tá bom? É... Outro perfume que eu amo, amo, amo. É esse aqui. Esse aqui tem minha foto, na verdade. Mas esse aqui é o contratipo do Tommy Girl. Da Tipos. E, gente... Eu amo esse perfume. É muito perfume de princesa, sabe? É um floral leve, aquático, delicioso. Esse aqui é um perfume com a minha foto. Se você quiser um perfume com a sua foto aí. Você também pode fazer no site perfume com foto da Tipos. Eu vou deixar aqui embaixo. Tanto o site da Tipos. Quanto o perfume com foto. O perfume com foto também é da Tipos. Eles só dividiram o site aí. Pra ficar mais fácil de atender a todo mundo. Na personalização dos perfumes, tá? E nos dois nós temos cupom de desconto. Que é Lídia. Tá bom? Dá 20 reais de desconto. E eu amo esse cheirinho. Foi o primeiro que eu recebi. E é o que eu acho, assim, de princesa mesmo. Muito gostoso. Outro perfume que eu acho... Que até o nome já diz. É esse aqui. O Princess. Da TV Cosméticos. Esse aqui, eu sinto até ele um pouco sabonetadinho. Ele tem um toquezinho... Ele tem um toquezinho sabonetado, bem gostoso e muito delicado, tá? Esse aqui é o de 30ml. Nossa. Uma delícia. Bem princesa mesmo. O site da TV Cosméticos é www.tbcosmedicos.com.br. Ele tá aqui embaixo também. Aí, outro perfume que eu acho, assim, muito de princesa... Eu já falei dele? Acho que não. Que é esse aqui, gente. O Joy da Dior. Gente, esse perfume é muito princesa. Nossa. Muito princesa. Ele tem um atalcadinho. Ele tem umas flores. Eu me surpreendi com o desempenho dele na minha pele. Porque eu achei que não fosse fixar, nem durar quase nada, nem... Sei lá. Mas o desempenho dele foi muito bom na minha pele. Gostei demais, demais, demais. É um dos meus mais queridos da coleção. Que é o Joy da Dior. Tá bom? E por fim, um perfume de princesa. É esse aqui. O Coat. O de Parfum. Gente, por que eu friso tanto que é o Eau de Parfum? Porque o Coat, o Eau de Parfum e o Eau de Toilet são muito diferentes. Tá bom? E esse aqui, eu já fiz resenha dele pra vocês. Tá aqui no canal. Eu recebi também da Guia Uniche. Tem lá no site. Tem nosso cupom de desconto. E lá no site dele tá com preço até que bacana, assim. Porque não tem como ser muito baixo. Porque é um perfume de grife. Mas lá tá com preço bacana. E vou deixar aqui com o pôr de desconto também. E esse aqui eu fiz resenha. Então eu nem vou falar muito. O vídeo já tá longo. Eu fiz resenha pra vocês. Ele é um floral muito delicioso. Muito calminho. Ao mesmo tempo sofisticado. Tá bom? Delicioso mesmo. Ai, esse aqui eu tenho até medo de quebrar. Muito medo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.